Amigos de todo o Brasil, nós estamos iniciando mais um programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Um abraço do Teodoro, abração do Sampaio, que Deus e Nossa Senhora Aparecida proteja todos vocês, meus amigos. A partir de agora, sucesso e alegria e o Marcelo Teodoro do Melão. Deus te abençoe, meu filho. Tá bom? Tá bom, começando no horário. Sessão. Estamos iniciando mais um Amigos do Teodoro e Sampaio, você de todo o Brasil. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. O pessoal tá todo reunido pra assistir o programa e a gente fica muito honrado. E assim, até algumas mensagens que a gente recebe lá nas redes sociais, tanto do Teodoro e Sampaio quanto do Marcelo Teodoro, o pessoal mandando foto, né, assistindo o programa, falando do programa, principalmente na hora do programa. O pessoal, ah, tô aqui em tal lugar, é norte, nordeste, sul, sudeste, todo o pessoal centro-oeste. O pessoal manda lá pra gente nas redes sociais as fotinhas lá e mandando lá com a família, toda reunida, assistindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho e todo esse sucesso é graças, primeiramente, a Deus e depois a todos vocês que têm esse carinho muito especial com o Teodoro e Sampaio e também com o Marcelo Teodoro. E a rede de vida que tem esse alcance fantástico. Por todo o Brasil. Por todo o Brasil, claro. É o apaixonado Teodoro e Sampaio. Segura que a moda é boa. Arquivos Desisto e me entrego, sou bandido e não nego. Matador de corações Estou cansado de fugir Mãos pro alto, estou aqui É final das opções Fui cruel, fui bandoleiro Fui xerife, pistoleiro Tinha a chave da prisão No meu peito tinha grades Cativeiro de saudade Abandono e solidão Sentimentos machuquei De amor eu só brinquei São promessas esquecidas Tantos amores fiz sofrer Condenado a viver Preso pro resto da vida Hoje estou aqui Pode algemar Pode me jogar Nas grades da sua prisão Tens autoridade Me condene Pise no meu coração Agora sou um réu apaixonado Me tortura e faz de mim o que quiser Quem fazia e desfazia no passado Hoje encontra dominado Pelo seu amor mulher Sentimentos machuquei De amor eu só brinquei São promessas esquecidas Tantos amores fiz sofrer Condenado a viver Preso pro resto da vida Hoje estou aqui Pode algemar Pode me jogar Nas grades da sua prisão Tens autoridade De me condene Pise no meu coração Agora sou um réu apaixonado Me tortura e faz de mim o que quiser Quem fazia e desfazia no passado Hoje encontra dominado Pelo seu amor mulher Programa amigos do Teodoro e Sampaio Muita atenção Hoje no programa eu vou dar um presentaço Para quem ligar para a Botânica Brasil No 0800 724 2288 E adquirir um dos produtos da Botânica Brasil Por exemplo, glicoervas Imune Seca a barriga Artiflex Eu vou dar de presente para as primeiras 50 ligações O pendrive do Teodoro e Sampaio É só ligar e adquirir um desses 4 produtos da Botânica Brasil Eu vou dar de presente para as 50 primeiras ligações Adquirindo qualquer um dos 4 produtos O pendrive do Teodoro e Sampaio com 452 músicas 0800 724 2288 Ligue agora Brasil Ô João A minha está mais baixa Não acredito A minha está no 91, cara Opa, parabéns, velho Aqui, ó Parabéns, glicoervas Botânica Brasil É isso aí, Brasil Gente 1 milhão e 200 mil unidades Já vendidas nesse país inteiro Que coisa boa Isso dá muito orgulho para você e para mim Você que é o pai desse produto Você sabe disso Que nós desenvolvemos com muito amor Muita tecnologia Para você nivelar a sua glicose Meu amigo, minha amiga Consulte o seu médico Tome o nosso glicoervas Que é 100% natural Não tem contraindicação Tome antes das suas refeições E nivele tranquilamente a sua glicose Um produto que já está aí com esse sucesso total Cinco anos de vida Mais de um milhão de unidades vendidas Trazendo benefício para você Que sofre tanto com esse mal Perigoso, silencioso Que é o diabetes, né, Teodoro? 0,800 724-2288 E a Botânica Brasil agora fez mais Lançou a nossa loção diabética Que é um produto também 100% natural Para você, meu amigo, minha amiga Que é diabético, você sabe Você tem problema de ressecamento de pele Está aqui Um produto de alta tecnologia Para te ajudar e muito no ressecamento da sua pele Liga 0,800 724-2288 0,800 724-2288 E adquira o seu glicoervas, né, Teodoro? E tem presente CD novo do Teodoro Sampaio E do Marcelo, o Teodoro E o super lançamento do Marcelo Com as melhores dele Que bonito É isso aí Liga Brasil 0,800 724-2288 E nivele a sua glicose Estamos aguardando a sua ligação Amigos de todo o Brasil Está de volta LA O famoso Seca Barriga Sucesso em todo o Brasil Esse produto é muito bom Poliana Tudo bom, Teodoro? Tudo bem, graças a Deus São 20 anos de sucesso 20 anos 20 anos Milhares de pessoas já conseguiram emagrecer Com a famosa A única pílula Seca Barriga da Botânica Brasil Então, se você, minha amiga Meu amigo Que está nos assistindo agora E precisa emagrecer Para um minutinho E preste atenção nesse recado Porque eu tenho certeza Que você vai colocar um fim Na luta contra a balança E vai fugir Vai escapar de uma vez por todas Daquele famoso efeito sanfona Que deixa você com a pele flácida Que vai principalmente prejudicar A sua saúde Se você está sofrendo com a barriguinha É essa gordura aqui Viu, Teodoro? Vamos mostrar aqui a gordura Essa é a famosa gordura visceral O que é essa gordura aqui? É aquela que está entre os nossos órgãos Aqui no nosso abdômen E é justamente ela Que vai entupir as veias E prejudicar principalmente o nosso coração Então, se você está sofrendo com excesso de peso Tenho certeza, meu amigo Minha amiga Que você também sofre com hipertensão Pode já estar sofrendo com diabetes E a gente traz um tratamento saudável 100% natural Para ajudar você e toda a sua família Que não tem contraindicação Não é medicamento, Teodoro? E é claro São 20 anos no mercado Aqui o produto é testado e aprovado Então não perde mais tempo Para você que quer emagrecer Quanto você precisa emagrecer Para você colocar em prática Já, desde agora A sua promessa ali De virada de ano, não é mesmo? 2020 eu quero emagrecer Esse recado é para você Então toma a iniciativa E passe-me no telefone Liga agora No telefone que o Teodoro vai passar para você 0800 724 22 888 0800 724 2288 Ligação Grátis Para todo o Brasil Tem que ligar agora Para aproveitar Porque tem promoção Que o Teodoro vai trazer para você O CD novo Do Teodoro Sampaio Com 22 sucessos E o do Marcelo Teodoro também Com todos os sucessos dele Gente É para quem ligar agora Porque a promoção é limitada Então corre para o telefone 0800 724 2288 Fala que você quer a promoção Do Teodoro Tem que falar que você quer Essa promoção Para garantir Desconto especial Pagamento facilitado Você pode pagar em até 6 vezes Sem juros Em qualquer cartão de crédito Em qualquer parte do Brasil Que você mora E o Brasil que você mora E a gente manda entregar Na porta da sua residência Com frete grátis Que vai pela conta do Teodoro Não é mesmo Teodoro E a Botânica que me ajuda a pagar Isso mesmo Liga 0800 724 2288 Liga e aproveita Liga agora Brasil Você está sofrendo com artrite Artrose Arteriosclerose Não sofra mais Pega o telefone Liga agora E conheça o Artiflex CT2 Da Botânica Brasil Esse suplemento alimentar 100% natural Que vai tratar Essa inflamação Fazendo com que As suas dores diminuam Diariamente E você volta a ter mobilidade Não é Teodoro? Eu lembro que você Sempre reclamava De uma dor no joelho Você que é atleta Exatamente Eu corro Pratico corrida de rua E infelizmente Aos 36 anos Fui diagnosticada Com artrose nos dois joelhos Perdi a mobilidade Viu Teodoro Completamente Não conseguia levantar Do carro Não conseguia subir Uma escada Mas graças a Deus Já fazendo uso Do Artiflex Há mais de dois meses Eu estou assim ó Ótima Pratico as minhas corridas Tenho uma vida Ativa E absolutamente normal Corre pro telefone E comece você também O seu tratamento Com o Artiflex CT2 Da Botânica Brasil Ligue agora 0800 724 2288 Repita o telefone 0800 724 2288 E vamos pra promoção Pra 100 primeiras ligações Agora na central de atendimento Esses dois presentes CD novo do Teodoro Sampaio E só sucesso do Marcelo Teodoro Corre pro telefone Aproveite essa promoção Comprou o Artiflex Ganhou esses dois presentes Pra você aí de casa Voltar a ter uma vida Móvel Movimentando o tempo inteiro Sem dores nas articulações Entendeu Teodoro? Ligue agora Brasil O Amigos do Teodoro e Sampaio Está de volta Você de todo o Brasil Curtindo a gente Acompanhando Pra você participar Você pode mandar A sua participação Aí nas nossas redes sociais Marcelo com dois L's Teodoro Tem o Facebook Instagram Tem o Twitter E também o Teodoro e Sampaio Tá bom? Você pode mandar A sua participação E participar com a gente Eu tenho um amigo Que ele discutia muito Com a mulher dele Um dia eu cheguei E falei pros dois assim Quer saber de uma coisa? O que você quer saber De uma coisa? O que Teodoro? Vocês são dois sem vergonha Nós somos dois sem vergonha Marcelo e Teodoro A Xaguia Que a moda é muito boa Ronaldo Adriano E Berlândia Abraço Nós somos dois sem vergonha Em matéria de amar Eu te amo Tu me amas Mas brigamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Você porque vai e volta Eu vou te deixar ficar Todo dia a gente briga Por ciúmes, por intriga Sempre temos que brigar Você diz que vai embora E eu com raiva nessa hora Não lhe peço pra ficar É problema de quem gosta Quando você vira as costas A tristeza me acompanha É mesmo um caso sem jeito Você vai e volta Eu aceito Isso é uma pouca vergonha Nós somos dois sem vergonha Em matéria de amar Eu te amo Tu me amas Mas brigamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Você porque vai e volta Eu vou te deixar ficar Eu vou te deixar ficar Já não sei mais o que faço Horas e horas eu passo Consultando o coração Pra assumir da sua vida Eu não acho uma saída Não encontro solução Ter um lar com muita paz Com carinho e tudo mais É o que minha alma sonha Não quero viver brigando Com você indo e voltando Isso é uma pouca vergonha Nós somos dois sem vergonha Em matéria de amar Eu te amo Tu me amas Mas brigamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Não podemos ocultar Você porque vai e volta Eu vou lhe deixar ficar Eu vou lhe deixar Nós somos dois sem vergonha Nós somos dois sem vergonha Em matéria de amar Eu te amo Tu me amas Mas brigamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Você porque vai e volta Eu vou lhe deixar ficar Ô João A minha tá mais baixa Não acredito A minha tá 91, cara Ô, tá Parabéns, velho Aqui, ó Parabéns, Glicoervas Botânico Brasil É isso aí, Brasil Gente 1 milhão e 200 mil unidades Já vendidas nesse país inteiro Que coisa boa Isso dá muito orgulho Pra você e pra mim Você que é o pai desse produto Você sabe disso Que nós desenvolvemos com muito amor Muita tecnologia Pra você nivelar a sua glicose Meu amigo, minha amiga Consulte o seu médico Tome o nosso Glicoervas Que é 100% natural Não tem contraindicação Tome antes das suas refeições E nivele tranquilamente a sua glicose Um produto que já tá aí Com esse sucesso total Cinco anos de vida Mais de um milhão de unidades vendidas Trazendo benefício pra você Que sofre tanto com esse mal Perigoso, silencioso Que é o Diabetes Que é o Diabetes, né Teodoro 724-2288 E adquira o seu Glicoervas Né Teodoro E tem presente CD novo do Teodoro Sampaio E do Marcelo Teodoro E o super lançamento do Marcelo Com as melhores dele Mas que bonito É isso aí Liga Brasil 0800-724-2288 E nivele a sua glicose Estamos aguardando a sua ligação Programa amigos do Teodoro e Sampaio Hoje dia das mães Quero parabenizar todas as mamães de todo o Brasil Dona Bárbara, um abraço Todas as mamães de todo o Brasil Nosso carinho Muita saúde pra todos vocês, viu? Hoje é dia de almoçar com os filhos Com os netos Realmente uma festa bonita Em todas as residências de todo o Brasil Parabéns mamãe pelo seu dia E atenção Você que quer dar um presente pra sua mãe Fique de olho no telefone da Botânica Brasil Tem muitos presentes hoje No 0800-724-2288 Se liga, irmão Olha, hoje é muita coisa bonita lá na Botânica Brasil 0800-724-2288 Parabéns mamães de todo o Brasil Um beijão pra todas elas Prossegue o programa Amigos do Teodoro e Sampaio A idade vem chegando As dores aproximando É dores no joelho, dores nas pernas Dores em geral Artiflex É muito bom E a Patrícia fala agora É isso mesmo, Teodoro Então você aí de casa está sofrendo com dores nas articulações? Não aguenta mais aquela dorzinha no joelho A dorzinha nas costas No tornozelo Pessoal, para tudo Conheça agora mesmo o Artiflex CT2 da Botânica Brasil Essa proteína vai tratar essa enfermidade Porque ela vai tratar a dor Entenda uma coisa você aí de casa Nada dói à toa, viu Teodoro? Se está doendo... Tem uma razão Tem uma razão Existe uma inflamação no seu organismo Por isso está causando essa dor O que o Artiflex faz? Ele trata essas dores reumáticas Ele vai direto no foco Mas é um tratamento Tratamento com tecnologia Então quer parar de sofrer com dores nas articulações? Ligue agora para o Artiflex CT2 da Botânica Brasil 0800-941-7009 Esse é o tratamento 100% natural A base de proteína Uma cápsula por dia já é o suficiente Para você já notar a sua melhora Com 15 dias de tratamento 15 dias de tratamento Você já vai perceber que recuperou a sua mobilidade Corre para o telefone E comece agora mesmo O seu tratamento com o Artiflex CT2 da Botânica Brasil É ou não é, Teodoro? 0800-941-7009 Eu vou fazer o seguinte hoje Para as 100 primeiras ligações Agora na central de atendimento Porque assim, Teodoro Ninguém gosta de sofrer com dor, né? Ninguém merece sofrer com dor E a gente da Botânica Brasil Estamos aqui para te ajudar Para as 100 primeiras ligações Agora que ligar e adquirir o kit do Artiflex CT2 da Botânica Brasil Vai ganhar de presente esses dois brindes, né, Teodoro? O sucesso do Teodoro Sampaio E do Marcelo Teodoro Corre para o telefone E pare de sofrer com dores Agora mesmo Adquire o seu Artiflex CT2 da Botânica Brasil Ligue agora Estamos aguardando você Programa Amigos do Teodoro Sampaio Hoje eu quero falar de um amigo De um irmão Que perdemos na semana que passou Olha, um camarada que me ajudou muito no começo da carreira Sempre foi um companheiro Um amigo, um irmão Ele e toda a família José Meneguin Faleceu a semana passada E ele cantava Tinha uma dupla com o Brasão Brasão e Garoa Olha A Lídia A Juliana O Jean O Pedro Meneguin Todos os irmãos do Zé Eu quero transmitir aqui Através do nosso programa Os nossos sentimentos Pelo falecimento A perda do amigo Mas eu quero prestar uma homenagem Para a família Para o Zé Ele cantando Com o Brasão Brasão e Garoa Berrante de Madalena Vamos mostrar Esse amigo Esse irmão Que eu Estou sentindo demais A perda desse amigo Mas Para os familiares Do Zé Meneguin Vai o nosso abraço O nosso carinho E o nosso sentimento A nossa homenagem Saltou por terra A moça Boiadeira E o seu Verrante Mudava de cor Falou contente No lindo sorriso Pra te salvar Aqui hoje eu estou Eu vi do céu Pra salvar A boiada E o seu Verrante Ela repitou O repito O seu Verrante A boiada Foi logo a dor Os companheiros Que tinham morrido Naquele instante Eu vi ressuscitando O milagre Desta boiadeira Que para o céu Foi logo levitando Seu rosto lindo Era o de madalena E minha pena Ela foi perdoando Aí de joelhos Sobre a terra E de contente Sou você E chorando Quando a boiada Entreguei em barretos Foi tremio Foi espontado Na chegada Foi um milagre De madalena A boiadeira Que vila Na estrada No outro dia Eu fui acordando Foi só o sonho Uma grande jornada Por isso Hoje eu creio Em madalena A pecadora Foi santificada E dela Sempre a minha Protetora Porque minha alma Já sente a parada Estou falando Com o melhor produto Que a gente indica Para todo o Brasil Para o diabetes O cara que é diabetes Tem que usar esse produto aqui Gricoervas Olha Vai nivelar Realmente a sua diabetes Você vai ficar satisfeito E o João Geraldo Mais uma vez Comigo aqui Para falar desse produto Da Botanic Brasil É isso aí Parabéns Botanic Brasil É isso aí Obrigado Teodoro Obrigado a todo esse Brasil Que consome o nosso produto Que indica o nosso produto Teodoro Na história da Botanic Nós nunca tivemos Tanta indicação Num produto Como nós temos No nosso Gricoervas E olha Muitos glicêmicos Pediram para a gente No Instagram No telefone No 0800 Para que a gente Lançasse uma loção Certo Para combater o que? Para combater A pele ressecada De quem tem o diabetes Que não é mole né Teodoro? Quer ver? Vamos pôr um pouquinho aqui Aí Pôr um pouquinho aqui Pôr um pouquinho aqui Nós que sofremos Com esse mal O que que acontece? Você vai passar A loção E a sua pele ressecada Vai ficar Uma maravilha Tranquila Você passa duas vezes por dia É suficiente Para que você Trate esse problema Da pele ressecada O nosso produto aqui O Gricoervas Com a nova fórmula Que vai o feijão branco Sabe por que não? Tem um negócio Lá no feijão branco Que chama Faziolamina Ele reduz a absorção Do carboidrato No seu intestino Você come macarrão Você come pão Quem que não gosta De comer isso aí? E ajuda demais E aí está aqui dentro Amigo 0800 724 2288 Vamos chamar o seu Antônio Para ele fazer uma Alô seu Antônio Elias Vem para cá É isso aí Faz 15 anos Que eu tenho lutando Com essa glicemia Minha e minha E agora faz dois anos Já que eu estou tomando Glicoervas E está me fazendo Um bem danado Eu gosto de tomar Uma cervejinha Gosto de comer Umas coisas diferentes Né? Graças ao Glicoervas Tenho mantido A minha diabetes 95 90 Sabe? Posso até fazer Umas extravagâncias Do que antes Eu estava mantendo Ela aí Mantendo 160 170 Né? Agora faz dois anos Que eu estou Adquirindo o produto E está só me fazendo bem Glicoervas Eu recomendo Depois desse depoimento Bonito O senhor Antônio Elias Que ele gosta De falar do Glicoervas Porque já está usando Mais de ano Exatamente Agora nós temos Uma super promoção aí CD novo Do Teodoro Sampaio E o novo Do Marcelo Teodoro Que tem o O negócio do Boteco Do Boteco Que bom Boteco 0800 724 2288 Comprou Levou Esse super sucesso Do Marcelo Teodoro E do Teodoro Sampaio 0800 724 2288 Ligue agora Brasil De volta com Amigos do Teodoro Sampaio Você de todo o Brasil Curtindo o programa Que maravilha Que gostoso Todo mundo reunido Você sempre fica esperando Lá o programa Para assistir Né? E a gente está aqui Com Macos, Paulo E Marcelo Ó Eu estou sabendo Estou sabendo não A gente já está falando isso Você está nas mídias Redes sociais Rádio Televisão Vocês tem dois companheiros Que chegaram aí Sim E aí vocês convidaram Os caboclo Para cantar a moda Foi difícil? Como é que foi o negócio Para aceitar? Teve que assinar um contrato? Como é que foi? Era só dividir Quando nós aceitaram Ah, foi dividir o trem Dividir o trem Rapaz, é uma honra Muito grande para mim Também que sou Compositor da música A música é minha Do Edson Do Edson E do Gilmar Do Gilberto Gilmar E falando de Gilberto Gilmar Eles participaram De dividir o trem Gilberto Gilmar Opa, tudo bem? Tudo bem? Teodoro Marcelo, Gilberto Gilberto Gilmar Segura que a moda é muito boa Vamos lá Amigos Garçom Traz logo um litro contra a depressão Mas ele veio em minha direção Puxou uma cadeira e ali sentou Garçom tem coração e também sofre por amor E sua história com detalhes me contou Cansei de afogar a sua dor Até o DVD pra você eu troquei Mas descobri que o amor que me deixou Fez o mesmo com você Você caiu no mesmo golpe em que caí Vou tomar todas com você agora aqui Hoje sou eu quem paga a conta Mas o cifre vamos ter que dividir Gilberto Gilmar Chega pra casa Aô, Marcos Paulo e Marcelo Vão dividir esse trem, padrão Mas ele veio em minha direção Puxou uma cadeira e ali sentou Garçom tem coração e também sofre por amor E a sua história com detalhes me contou Cansei de afogar a sua dor E a sua história com detalhes me contou Pra você eu troquei Mas descobri que o amor que me deixou Fez o mesmo com você Você caiu no mesmo golpe em que eu caí Vou tomar todas com você agora aqui Hoje sou eu quem paga a conta Mas o cifre vamos ter que dividir Você caiu no mesmo golpe em que eu caí Vou tomar todas com você agora aqui Hoje sou eu quem paga a conta Mas o cifre vamos ter que dividir Hoje sou eu quem paga a conta Mas o cifre vamos ter que dividir Programa Amigos do Teodoro e Sampaio Muita atenção Hoje no programa eu vou dar um presentaço Pra quem ligar pra Botânica Brasil No 0800 724 2288 E adquirir um dos produtos da Botânica Brasil Por exemplo, glicoervas Imune Seca a barriga Artiflex Eu vou dar de presente Para as primeiras 50 ligações O pendrive do Teodoro e Sampaio Com 452 músicas É só ligar 0800 724 2288 Ligue agora Brasil Poliana, você vai me dar uma explicação Eu vejo sempre falar Que acima do peso O tal do peso pesado Tem levado muita gente, né? Tem Só pra você ter uma ideia, Teodoro O excesso de peso Ele mata anualmente Mais de 300 mil pessoas E aí a gente fica se perguntando Mas o que é que leva a pessoa Que está acima do peso A óbito? Normalmente, Teodoro São os problemas que são Gerados por conta da gordura abdominal O infarto é um Isso mesmo A gordura visceral Que é essa gordura aqui A gordura amarela Que está localizada na sua barriga É ela que vai entupir as veias Do seu coração E causam o infarto Então, anualmente Mais de 300 mil pessoas São levadas a óbito Por conta do excesso de peso E a gente está aqui Para ajudar você Que já viu Que o seu corpo Que a sua saúde Está em risco Por você estar ali 5, 10, 15, 20 quilos Acima do peso Se você está sofrendo E precisa emagrecer Para cuidar da sua saúde Que, na verdade, Teodoro É o nosso bem mais importante Porque tem gente Que não toma providência Exatamente Você está esperando o que, minha filha? Você passa a mão no telefone E liga agora Que a gente vai ajudar você A emagrecer Uma média Preste atenção, hein De um quilo e meio Por semana Já imaginou Em uma semaninha de uso Você secar um quilo e meio Na balança Para tudo que você está fazendo E liga já No 0800 724 2288 Tratamento aqui, ó É saudável Não tem contraindicação Não é medicamento 20 anos no mercado Testado e aprovado Por milhares de brasileiros E a gente vem Para ajudar você A emagrecer Com desconto Com promoção Imperdível Não é mesmo, Teodoro? O LA, o seca-barriga O famoso seca-barriga Não precisa fazer teste Já deu certo Exatamente É só ligar e aproveitar A promoção Que o Teodoro Vai te passar agora O CD novo Do Teodoro e Sampaio Com 22 sucessos E do Marcelo Teodoro Com todos os seus sucessos também Não é sorteio É para quem ligar já As 200 primeiras ligações Garantem os dois CDs De presente Vão garantir Um super desconto Não vou te falar Nem quanto é Porque eu quero que você ligue 0800-724-2288 E vou parcelar suas compras Em até seis vezes Sem juros Em qualquer cartão de crédito E não paga frete Isso mesmo É por nossa conta Então corre para o telefone 0800-724-2288 Ligue agora Brasil Viação Garcia Diminuindo distâncias Aproximando pessoas Você que está em casa Assistindo o nosso programa Você que tem dores nas pernas Dores no joelho Dores em geral Artiflex Resolve tudo isso Poliana Sem sombra de dúvidas Ele vem para ajudar você Que sofre com dores nas juntas Já não sabe mais o que fazer Já não tem tanta disposição Para se movimentar Porque é muita dor Não é mesmo Teodoro? É verdade Dói para levantar Dói para sentar Dói para andar E aí você acaba Se tornando indisposto E a gente está aqui Para ajudar você Porque você não precisa Viver assim Querer ficar deitado Sentado Não precisa A tua vida está aí passando E a gente tem que aproveitar Não é mesmo? A solução está aí Exatamente Uma solução saudável 100% natural Que vai agir onde precisa Na inflamação Ou seja Se você tem dores Nas articulações É porque está inflamado E o Artiflex Vai combater a inflamação De uma forma 100% natural Preste atenção Nesse recado De uma cliente Muito especial nossa Que teve um resultado Espetacular E eu tenho certeza Que você vai ter Um igualzinho Para você de casa Bom, eu me chamei de Mara Eu sentia muita dor Nas articulações Encontrei uma amiga Eu reclamei Reclamei E ela me recomendou O Artiflex Eu não conseguia Nem pentear o cabelo De tanta dor No ombro No pulso No cotovelo Eu tomei durante Assim 15 dias Um comprimido por dia E resolveu E eu já estou assim Com resultado Que eu estou assim Super admirada Consigo fazer as minhas atividades Minhas tarefas do lar É muito bom Eu recomendo Para você em casa Tome Artiflex Você viu só Teodoro Que maravilha Muito bom Gente Muito bom Passa a mão no telefone Liga você de casa Que sofre com dores Como artrite Artrose Bursite Tendinite Dores nas juntas Nas articulações Não sofra mais Liga no 0800 941 7009 E aproveita Porque para você que ligar agora E estiver entre as 300 primeiras ligações Já sabe que vai garantir Uma super promoção Do Teodoro O CD do Teodoro Sampaio Com 22 sucessos E do Marcelo Teodoro Quer ganhar? Levar esses dois presentaços Para você E ainda garantir Um super desconto Liga no 0800 941 7009 E garanta Além disso tudo Frete grátis E pagamento facilitado Em até 6 vezes Sem juros Não sofra mais Com as dores Liga agora e adquira o seu Arctic Flex Da Botânica Brasil Não é mesmo Teodoro? Olha, estamos aguardando a sua ligação Na Botânica Brasil Para você adquirir Este produto Sensacional Mais uma vez Estamos aqui Para falar deste produto Sensacional Da Botânica Brasil L.A. O famoso Seca-barriga Que emagrece Com saúde É com você Bom dia Teodoro Bom dia Para você Que está em casa E eu te pergunto Quantos quilos Você de fato Deseja eliminar? 5, 8? 15 quilos De gordura localizada Corre para o telefone E comece agora mesmo Seu tratamento Com a pílula Seca-barriga Basta tomar Duas cápsulas Antes do almoço Duas cápsulas Antes do jantar E o seu organismo Vai fazer o que chamamos De lipase Que é limpar a gordura Ruim do seu organismo Dessa forma Você joga fora Até 6 quilos De gordura localizada E o mais legal também Você vai perceber Toda a diferença Na balança E também Nas medidas Você pode eliminar Até 8 centímetros De gordura Corre para o telefone Ligue agora mesmo Para a pílula Seca-barriga E comece a queimar Gordura localizada Com a pílula Seca-barriga Não é ou não é? Essa gordura Que é prejudicial A saúde Então você aí de casa Está esperando o que? Passa a mão no telefone Ligue agora 0800 724 2288 Comece a perder peso Ganhar saúde Com a pílula Seca-barriga Há 20 anos No mercado Auxiliano Você aí de casa Que quer perder peso E ganhar qualidade de vida E hoje vamos fazer Uma coisa diferente Teodoro Para as 100 primeiras ligações Agora na central de atendimento Vai ganhar de presente A fita métrica Para comprovar A sua perda De centímetros Para conferir Para conferir Isso mesmo Vai ganhar de presente O porta cápsula E também tem mais presente Né Teodoro? O CD do Teodoro Sampaio Com 22 sucessos E o do Marcelo Teodoro Também Com todos os sucessos Corre para o telefone E liga agora Ai Patrícia Eu quero perder peso Eu quero muito O kit da pílula Seca-barriga Mas eu estou sem dinheiro Hoje Para quem ligar agora A entrega está liberada Para todo o Brasil Pagamento em 6 vezes No cartão de crédito 0800 724 2288 0800 724 2288 0800 724 2288 0800 724 2288 Um grande abraço Brasil Ligue agora Estamos de volta para todo o Brasil Com Amigos do Teodoro Sampaio Que audiência Graças a Deus Em todo o Brasil Audiência do Amigos do Teodoro Sampaio Goiânia Meu amigo Orival Siriano Todo o pessoal lá Nosso abraço Nosso carinho As irmãs Freita O André Andrade Tá Luiz Rosa Grande compositor Nosso abraço Vamos mandar um abraço Para o povo lá de Pratânia Nós estivemos lá Recentemente Lá no Roque Roque Isso Roquinho Roquinho Gente boa Ele é esposa Fez um almoço Bão para nós Clodoaldo Clodoaldo lá em São Manuel São Manuel Oi Clodoaldo Companheiro bom O gaúcho da chivascaria Nós estivemos lá Abraço para todo o povo Bom Agora Aquele negócio do boteco Eu acho bom A camada Eu gosto Aqui no boteco Eu estou sabendo Você está querendo usar o boteco Para você fazer um clipe É o mesmo lugar É, estou ligado Sem pressa Não, não é meu O Henrique que sabe a estrada É É que está que nem a moda do Altair Alexandre Toda a estrada que eu conheço Vai para lá e vem para cá Aqui no boteco Vai achar a goia A camada é muito boa Marcelo Teudor Segura Em você Dono do boteco Arranja espaço Para mais um copo Chegou mais um Vida vazia Para fazer companhia Para esse bando de louco Liga para o locutor da rádio Fala para ele tocar moda Se ele não atender pedido Manda ele para o inferno E muda de estação Aqui nesse boteco Só tem estressado Mulher sem marido Marido largado Aqui nesse boteco O filho chora E a mãe não vê Mulher é coisa boa Mas faz a gente sofrer Aqui nesse boteco Não se fala inflação O papo é abandono Choradeira e traição Aqui nesse boteco A lotação esgotou Mas se apertar Dá espaço Para mais um sofredor E você Dono do boteco Arranja espaço Para mais um copo Chegou mais um Vida vazia Para fazer companhia Para esse bando de louco Liga para o locutor da rádio Fala para ele Tocar modão Se ele não atender pedido Manda ele para o inferno E muda de estação Aqui nesse boteco Só tem estressado Mulher sem marido Marido largado Aqui nesse boteco O filho chora E a mãe não vê Mulher é coisa boa Mas faz a gente sofrer Aqui nesse boteco Não se fala inflação O papo é abandono Choradeira e traição Aqui nesse boteco A lotação esgotou Mas se apertar Dá espaço Para mais um sofredor Aqui nesse boteco Só tem estressado Mulher sem marido Marido largado Aqui nesse boteco O filho chora E a mãe não vê Mulher é coisa boa Mas faz a gente sofrer Será que nesse boteco Não se fala inflação O papo é abandono Choradeira e traição Aqui nesse boteco A lotação esgotou Mas se apertar Dá espaço Para mais um sofredor Aqui nesse boteco O boteco Programa amigos do Teodoro e Sampaio Muita atenção Hoje no programa Eu vou dar um presentaço Para quem ligar para a Botânica Brasil No 0800 724 2288 E adquirir um dos produtos Da Botânica Brasil Por exemplo Glicoervas Imune Seca a barriga Artiflex Eu vou dar de presente Para as primeiras 50 ligações O pendrive do Teodoro e Sampaio Com 452 músicas É só ligar E adquirir Um desses 4 produtos Da Botânica Brasil Eu vou dar de presente Para as 50 primeiras ligações Adquirindo qualquer um dos 4 produtos O pendrive do Teodoro e Sampaio Com 452 músicas 0800 724 2288 Ligue agora Brasil Em tempos de pandemia Em tempos de vírus Ah, como que está a sua imunidade? Ah, agora eu vou falar de coisa boa Aqui no programa Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Marcelo E é com grande prazer Que a Botânica Brasil Fala desse produto Que é o auge do momento Por que, gente? A gente precisa fortalecer A resistência do nosso sistema imunológico De uma forma 100% natural Sem nenhuma contraindicação Patrícia, mas como eu faço isso? Basta tomar duas cápsulas Todos os dias Do Imune da Botânica Brasil E a resistência do seu sistema imunológico Vai ser fortalecida todos os dias Ele é o complexo vitamínico Com o extrato seco Do própolis, do gengibre, do alho Que todo mundo sabe que é muito bom, sim Mas ninguém lembra de consumir diariamente E é por isso Pensando nisso Que a Botânica Brasil está aí Lançando o Imune Esse sucesso absoluto De vendas Por quê? Todo mundo quer cuidar da saúde Todo mundo precisa Caprichar na proteção Contra a sua resistência Do sistema imunológico Corre pro telefone Ligue agora E conheça o Imune da Botânica Brasil Olha o nome, Marcelo 0800 724 22 88 Ligue agora na Botânica Brasil Imune E tem prêmio Tem, tem prêmio sim Pra quem pegar o telefone e ligar agora Vai ganhar de presente O CD do Marcelo Teodoro E o CD do Teodoro e Sampaio Corre pro telefone Ligue agora A entrega é grátis Pagamento em seis vezes No seu cartão de crédito Vamos cuidar da sua saúde Vamos blindar aí Esse é o sistema imunológico De qualquer doença De qualquer vírus Agora mesmo Com o Imune da Botânica Brasil Está de volta para todo o Brasil O famoso L.A. Seca a barriga E eu vou dar uma olhada aqui No nosso painel É você? É, Teodoro Meu Deus É só o Seca a barriga Pra dar jeito? Só o Seca a barriga Pra dar jeito Então você aí de casa Também ficou assustado Assim como o Teodoro? Pois é, gente Eu perdi quase 30 quilos O meu tratamento foi intenso Foi durante muitos meses Porque eu tinha muitos quilos Pra eliminar Você aí de casa Que briga na balança É possível sim Como você aí de casa Tá vendo Eu perdi quase 30 quilos Com o tratamento Com a pílula Seca a barriga Você aí de casa Tem a comprovação De que resolve de fato Você vê toda a diferença Na balança, Teodoro E também nas medidas Olha só Vocês podem perceber Que a medida da cintura Vai ficando cada vez mais fina Com a pílula Seca a barriga Corre pro telefone Começa agora mesmo Seu tratamento Eu conheço Essa sua luta Contra a balança Mas isso só vai mudar Se você quiser Corre pro telefone Liga agora 0800-724-2288 Basta tomar duas cápsulas Antes do almoço Duas cápsulas Antes do jantar E ele vai fazer No seu organismo A lipase Que é limpar a gordura Ruim do seu corpo Corre pro telefone Aproveita a promoção Pra todos Todo mundo que tá ligadinho Aqui no programa Do Teodoro Hoje tem promoção especial É ou não é, Teodoro? CD do Teodoro e Sampaio Com 22 sucessos E o do Marcelo Teodoro Com todos os sucessos também Corre pro telefone Vamos perder peso E ganhar saúde Com a pílula Seca a barriga Dê adeus A gordura localizada Com o kit da pílula Seca a barriga Hoje Pagamento em seis vezes No cartão de crédito E entrega graças Pra todo o Brasil Porque essa aqui, Teodoro Nunca mais É ou não é? Seca a barriga Deu jeito no trem É isso mesmo 0800-724-2288 Ligue agora, Brasil Você aí que não consegue Nem subir numa escada Por causa das dores Do joelho Das pernas Olha É muito fácil resolver Esse problema Artiflex É um produto sensacional Botânico Brasil Exatamente, Teodoro Imagine você de casa Voltar a ter articulações fortes Flexíveis E inteiras Agora imagine você Que sofre com dores pelas juntas Eliminar completamente Essas dores É isso que o Arctic Flex Da Botânico Brasil Faz por você de casa Que sofre com dores diariamente Seja ela artrite Artrose Bursite Tendinite Sofre com dores Nas juntas Nas articulações Vamos restaurar suas articulações De uma forma saudável E 100% natural Basta você ligar E adquirir hoje O maior sucesso Da Botânico Brasil Viu, Teodoro? E pra mim adquirir Um desse aqui Qual o telefone? É muito simples É muito fácil Basta você pegar o telefone E ligar agora No 0800-941-7009 Liga lá 0800-941-7009 Ligação gratuita A gente manda entregar Na porta da sua residência Um tratamento Que vai revolucionar a sua vida Eu tenho certeza Nada melhor Do que a gente se movimentar Sem dores E o frete É por nossa conta Exatamente Você ganha o frete A gente vai garantir pra você Uma super promoção Para as 300 primeiras ligações Então não perde mais tempo Não passe mais dores Você tem que ligar agora No 0800-941-7009 E garantir promoção especial Que o Teodoro vai te passar O CD do Teodoro Sampaio Com 22 sucessos E do Marcelo Teodoro Com todos os seus sucessos também Corra já pro telefone Porque agora Com o seu Arctic Flex Você vai com certeza Conseguir sair correndo por aí Não é mesmo, Teodoro? Liga lá 0800-941-7009 Frete por nossa conta Pagamento facilitado Em até 6 vezes sem juros Não perca tempo Vamos cuidar da nossa saúde Que é o nosso bem mais importante Não é mesmo? Ligue agora Brasil Ô João A minha tá mais baixa Não acredito A minha tá 91, cara Ô, tchau Parabéns, velho Aqui, ó Parabéns, Gricoervas Botânico Brasil É isso aí, Brasil Gente 1 milhão e 200 mil Unidade já vendida Nesse país inteiro Que coisa boa Isso dá muito orgulho Pra você e pra mim Você que é o pai desse produto Você sabe disso Que nós desenvolvemos Com muito amor Muita tecnologia Pra você nivelar A sua glicose Meu amigo, minha amiga Consulte o seu médico Tome o nosso Gricoervas Que é 100% natural Não tem contraindicação Tome antes das suas refeições E nivele tranquilamente A sua glicose Um produto Que já tá aí Com esse sucesso total 5 anos de vida Mais de um milhão De unidades vendidas Trazendo benefício Pra você Que sofre Tanto com esse mal Perigoso Silencioso Que é o diabetes Né, Teodoro? 0,800 724-2288 E a Botânica Brasil Agora fez mais Lançou a nossa Loção Diabetic Que é um produto Também 100% natural Pra você Meu amigo, minha amiga Que é diabético Você sabe Você tem problema De ressecamento de pele Tá aqui Um produto De alta tecnologia Pra te ajudar E muito No ressecamento Da sua pele Liga 0,800 724-2288 0,800 724-2288 E adquira o seu Gricoerbas Né, Teodoro? E tem presente CD novo do Teodoro Sampaio E do Marcelo Teodoro E o super lançamento Do Marcelo Com as melhores dele Que bonito É isso aí Liga Brasil 0,800 724-2288 E nivele a sua glicose Estamos aguardando A sua ligação Parabéns mamães De todo o Brasil Hoje dia das mães Que felicidade Deus ajude Com muita saúde Todas as mamães De todo o Brasil Meu amigo Paulo Adorno Transportador Adorno O neto lá em Curitiba Transgírios Do meu amigo William O reizinho Das botas Mais bonitas Do Brasil E agora Atenção Meu amigo Samuel Suco Prates Em Paranavaí Muito obrigado Pelo carinho Pela nossa amizade Viu Samuel Suco Prates O melhor do Brasil E o mais gostoso Lá em casa A gente usa E recomenda Para todo o Brasil Suco Tem a marca Prates Fazendão De Moarama Ademílio Jonathan Doutor Jonathan Um abraço Viu Ruminai Ribeirão Preto Fabrício Um abraço Para você Fabrício Muito obrigado Se crede Meu amigo Aguinaldo Um abraço Toninho Vicente Cachaça Vila Velha E Garrafão Falar também De Slide Door Do Denilson E a Simona Muito obrigado Samuel Samuel Da Rádio Top FM Em São Paulo Meu amigo Samuel Um abraço Rádio Top FM São Paulo Bruno Peruca Cidade Alerta Um abraço Muito obrigado Pela ajuda E também Olha Fique de olho No telefone Da Botânica Vai ter presente Adoidado 0800 724 2288 Para quem adquirir Os produtos Da Botânica No dia de hoje Se liga Brasil Meus amigos De bar É hora de ir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ela está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Sustende a saideira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor me chama Lá vou eu Me embebedar de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto Ao coração Seu corpo tem calor Que me aquece Seu beijo me enlouquece Se mata de paixão Se mata de paixão Sustende a saideira Por favor Por favor Vou tomar uma dose Que me enlouquece Se mata de mata de paixão Se mata de paixão Nosso abraço Beijos Pra todo mundo Acabou o programa Tchau Vamos embora Fiquem com Deus Até semana que vem Se Deus quiser Amigos do Teodoro e Sampaio Oferecimento Havan A loja mais amada do Brasil Tchau 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 Tchau